Olá, o meio ambiente por inteiro começa agora e com um cenário totalmente diferente, sabe por quê? Você vai entender daqui a pouco. Quando a gente pensa em trânsito, pensa logo no número de carros nas ruas, não é isso? Mas você já parou para pensar na quantidade de pneus? Organizações internacionais afirmam, por dia, são produzidos 2 milhões de pneus em todo o mundo. No Brasil, no ano passado, de acordo com a ANIP, Associação Nacional da Indústria de Pneumático, foram 62 milhões de unidades. Eles estão nos carros, motos, caminhões, bicicletas e até nas aeronaves. São componentes indispensáveis. Em 1888, o escocês John Dunlop desenvolveu o primeiro pneu com câmara de ar para a bicicleta do filho, de 9 anos de idade. Antes disso, as rodas eram feitas com madeira, ferro e outros materiais. Você consegue imaginar? A hora que se percebeu na borracha um elemento, um material tão resiliente que conseguia acomodar o movimento e se tornar ainda um movimento suave, então isso daí foi uma grande revolução. Podem ser inflados com gases ou preenchidos com água para o uso agrícola, por exemplo. A maioria tem cor escura. Tem borracha natural, borracha sintética, que é derivada de petróleo, a borracha natural derivada da seringueira, mesmo produção da seringueira, da évia brasileira, a borracha sintética produzida a partir de derivados de petróleo e muito aço, muito nylon, que compõem as partes não borracha do pneu. A vida útil de um pneu varia de 25 mil a 70 mil quilômetros. Tudo depende dos cuidados que o condutor tem. Balanceamento, alinhamento e até mesmo uma simples calibragem, tudo isso ajuda. É pré-requisito, né? Para uma boa direção defensiva tem que ser calibrado tanto o pneu que você está usando e o estepe. Nem todos colocam a mão na massa, mas nem por isso se esquecem dos cuidados. Quando meu esposo anda no carro ele sente, sabe? Ele para num posto, calibra os pneus, mas eu, mulher, eu não sei ver. Encontramos o José Wagner, borracheiro. E olha que de pneu ele entende. Afinal, são 15 anos de profissão. São mais de 30 unidades que chegam por dia. Toda esta pilha vai passar por ele. Os pneus chegam nesse motivo aqui, ó. E aí os pneus já estragados, entendeu? Esses pneus aqui a gente não recupera, entendeu? Aqui vai para longe, vai para São Paulo, para fazer reciclase, entendeu? Mas não estragar o meio ambiente. E quando acaba a vida útil de um pneu? É hora de jogar fora. Mas esse não é um lixo comum e precisa de local adequado para ser descartado. A nossa equipe acompanhou o processo de descarte e mostra tudo agora. Quando você tem pneus deixados na natureza, é um desastre completo. Você sabe identificar quando está na hora de trocar o pneu? Fomos até esta borracharia em Brasília para saber de quem entende bem do assunto, o Gutenberg. Está precisando trocar porque já acabou a vida útil do pneu. Porque são essas marcações diferenciadas que tem. Aí esse pneu aqui já não é mais útil para ser usado. É, Gutenberg, mas nem todos sabem disso e não procuram a borracharia. E aí surge um problema, o descarte mal feito. Centenas de pneus são abandonados em terrenos baldios, até em lagos e rios. Agressão ao meio ambiente e ameaça à saúde pública. Eles servem como criadouro do mosquito da dengue e muitas vezes chegam a ser queimados na rua mesmo, de qualquer jeito. Porque ele produz vários derivados de enxofre, que tem enxofre lá dentro. Você tem derivados de nitrogênio, que também tem nitrogênio lá dentro do pneu. Você está produzindo CO, monóxido de carbono. Você está produzindo furano, você está produzindo dioxinas e realmente todos os materiais ou são ruins por aumentarem o efeito estufa, gases de efeito estufa, ou são ruins por ampliarem o buraco na camada de ozônio, ou são ruins por serem poluentes ao ser humano e à natureza. Quando o descarte não é feito corretamente, o tempo de decomposição dos pneus chega a mais de 900 anos. Muito tempo, não é mesmo? Por isso, existem lugares apropriados para deixar os pneus velhos, como as borracharias ou empresas de reciclagem. No Distrito Federal, o serviço de limpeza urbana faz uma força-tarefa para facilitar o descarte correto. Os pneus que chegam das borracharias e revendedores e que já não têm mais utilidade, são armazenados neste galpão do SLU. Nós temos hoje 13 núcleos de limpeza onde esses pneus podem ser entregues. A nossa preocupação é realmente dar o destino adequado, garantindo que esses pneus realmente voltem à cadeia produtiva. Por mês são recolhidas cerca de 400 toneladas de pneus. Todo o material é separado e vai para Abadia de Goiás, a 20 quilômetros de Goiânia. É lá que ocorre a etapa seguinte, a trituração. O trabalho é feito pela Reciclanip, parceira da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. Hoje a Reciclanip tem uma rede de 819 pontos de coleta em todos os estados da federação, são 27 estados mais o Distrito Federal, que cobrem 832 municípios. Então, se um borracheiro ou um consumidor quiser fazer um descarte consciente, ele deve procurar no site da Reciclanip, que é o www.reciclanip.org.br, o município, o estado e o município que estão mais próximos da sua localidade para fazer o descarte consciente. Para cada tipo, um cuidado diferente. Os de caminhões, por exemplo, são cortados ao meio antes de serem triturados. Em todo o país, são cerca de 20 indústrias de trituração de pneus. Na região centro-oeste, todo o material que é recolhido nos pontos de coleta é trazido para este galpão. Chegam a ser trituradas cerca de 70 toneladas por dia. E estes pneus já têm o destino certo. Eles são utilizados como combustível alternativo de uma fábrica de cimentos. Hoje, este material é utilizado para combustível nos fornos. Então, ele chega, eu acredito que ele fica armazenado por um curto espaço de tempo, logo em seguida ele já é incinerado. E a dica de reciclagem desta semana, claro, tem a ver com pneus. Que tal uma bola de futebol feita com este material? Meu nome é Nivaldo, nasci na Bahia, mas agora estou aqui em São Paulo desde os três anos. Eles estão com o projeto de fazer uma Copa do Mundo, a primeira da história, que seja sustentável. Ou 100% ou parcialmente sustentável. É assim, por que não começar pela bola? Ela dura bastante por ser de pneu, uma borracha bem resistente. Então, acredito que ela dure um pouco mais do que as normais. Ela é macia, ela não é dura, ela é resistente, macia, ela não é tão pesada quanto parece. E não é maciça. Ela é enchida com ar também, normalmente como uma bola qualquer. Ela é macia, boa de chutar. Poderiam ter iniciativas, como do próprio governo, de distribuir esse tipo de produto em escolas, locais que beneficiam, orfanatos, enfim, para a criançada mesmo se divertir. Com essa bola, nós vamos mudar o planeta. Você faz algum trabalho relacionado à reciclagem ou conhece alguém que é craque nisso? Então já sabe, manda um vídeo que a gente mostra aqui no programa. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br O Seu Natal, ele é artesão, ele não mandou um vídeo, ele fez questão de vir pessoalmente aqui no meio ambiente por inteiro. Ele mora em Goiânia e vem mostrar a habilidade que tem de transformar pneus em móveis e objetos de decoração. Obrigada por participar do programa, Seu Natal. Obrigado a vocês. Quando é que surgiu essa ideia de fazer tanta coisa bonita assim com pneu? Isso surgiu uns oito anos atrás, isso surgiu dentro da borracharia. Eu era borracheiro e comecei a fazer uns vasos para a própria dona da borracharia. E não fazer esses vasos, eu vi que é uma matéria-prima muito rica. Que eu fui desenvolvendo outras peças que dentro de quatro meses eu saí da borracharia e comecei só a trabalhar com móveis de pneu. O senhor virou um artista plástico, né? Obrigado pelo artista. Agora vamos mostrar um pouquinho, o estúdio está lindo, aqui uma lixeira. Qual pneu que o senhor usa? Só de carro? Explica pra gente. Não, pneu, você usa todos os pneus, tem utilidade. Porque pra mim, se eu pudesse, eu teria todos, né? Não jogaria pneu fora. Então, qualquer pneu se usa. Esse daqui, o senhor usou que tipo de pneu? Esse aqui é um pneu de avião. Esse aqui é um pneu de avião com correia transportadora, juntando o que deu essa lixeira. Então, essa lixeira, você pode tirar essa tampa, onde você coloca o saco aqui dentro, que tem essa peça segura, o saco aberto. Não vai ficar o saco caindo pra fora. Você tampou e ela é ventilada pra não criar gás. Tampou, não entra água, uma lixeira. Aquele tipo de lixeira que, ecológica, garante a coleta seletiva, separar direitinho, né? Com certeza. Vamos mostrar as outras coisas. O seu Natal faz baú só com pneu. Que tipo de pneu é esse, seu Natal? Olha, esse é o pneu. Eu leio talão do pneu de caminhão, de carreta. E essas pecinhas trançadas ao lado, são dos meus pneus, só que elas são laminadas. Que dá, que corta e fica certinho, sem essas tirinhas. A gente fazia no entrelaço, pregando, juntando as peças e também feito com correia transportadora. Mas tudo material reciclado. O que precisa mais pra o senhor deixar o pneu com outra aparência? Pneu, prega e tinta. É o básico que eu uso. É, às vezes, alguma lâmina de aço pra dar um pouco de acabamento, mas eu invito a usar também. O seu Natal faz de tudo com pneu. Cadeira, mesa, puf. E onde que o senhor vende tudo isso? É o mercado de Brasília. Agora, uma curiosidade. Onde que o senhor coleta todo esse pneu? O senhor tem algum lugar que já sabe que o senhor vai pegar? O senhor compra esse pneu? Como é que é? O pessoal dá pra dizer, ó, seu Natal, tem um pneu aqui em casa, vem buscar. Como é que é? Eu recebo uma doação aqui da SLU, aqui de Brasília. Que é a empresa que faz a coleta de lixo. A única empresa que me doa pneu é aqui de Brasília, a SLU. Mas os demais, é comprado esse pneu. Aí o senhor compra de quem? São catadores que catam o pneu e me vendem. É um preço significativo que é melhor do que eu ficar pegando os pneus. Já dá serviço pra eles e pra mim fica mais barato eu comprar deles, que eu sei recolhendo. E demora muito fazer uma lixeira, um objeto desse? Mais ou menos quanto tempo o senhor leva pra atender, entregar a encomenda? Uma lixeira dessa, quanto tempo? É um dia. Um dia. Um conjunto desse. Mesa, cadeira, que dá pra ver que o acabamento é muito bem feito. Quanto tempo que o senhor demora? Umas duas semanas. E a produção do programa foi atrás de outras pessoas que usam a criatividade e dão outra destinação para o pneu. Além de encontrar o senhor Natal, que está aqui com a gente durante todo o programa, o pessoal descobriu o trabalho de um coreano. Olha só o que ele faz. O trabalho é de Yong Hoji. A matéria-prima usada é retalho de pneu. Ele dispensa a tinta, preserva a cor original. A mistura de reciclagem, habilidade e criatividade resulta em esculturas que chamam a atenção pelos detalhes. São dentes, músculos, o olhar. São várias as espécies e para isso o artista estudou a anatomia dos animais. Em meio à reprodução do real, a exploração de seres mitológicos e mutantes. O trabalho de Yong se diferencia não apenas pelo material usado e pela habilidade, mas também pela preocupação com o meio ambiente. E aí, quem se arrisca a fazer algo parecido? Você? E no próximo bloco, uma conversa também, além de estarmos com o seu Natal aqui, com o advogado ambientalista Leonardo Estrela. Ele que vai falar sobre o descarte de pneu no Brasil, inclusive o que diz a legislação brasileira a respeito disso. É só um instante. Quem também participa do programa é o advogado ambientalista Leonardo Estrela. Doutor Leonardo, obrigado por participar do programa. Eu que agradeço. Está gostando aqui da cadeira de pneu? Muito confortável, né? A cadeira é ótima. Estava até conversando aqui com o seu Natal porque ela é realmente confortável. E é engraçado que como algo que a princípio todo mundo acha que é lixo e como essa pecha da expressão lixo, todo mundo acha que é algo inaproveitável, que é algo que vai degradar e na verdade não. Ou seja, é possível fazer algo visualmente muito interessante, muito bonito e confortável também. Lei no Brasil a respeito de pneu. Tem uma lei que trata dessa questão de todo o processo, fabricação, utilização, descarte? Tem. Na verdade, existem várias normativas sobre pneu. Primeiro que uma empresa que vai fabricar pneu, ela tem que obter um licenciamento ambiental, ela tem que se adequar à legislação ambiental e o descarte de pneu aqui no Brasil, ele é regulamentado por algumas normas legais e algumas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Uma delas especificamente trabalha exatamente com o destino final que se deve dar aos pneus. o senhor Natal até falou que ele aproveita todos os pneus, pneu de bicicleta, de moto e tal. E legalmente a gente fala que são pneumáticos. Então existe uma resolução sobre os pneumáticos e o destino que se tem que dar a eles. E de quem é a responsabilidade de fazer esse descarte correto? É só do fabricante? É só do borracheiro? É só de quem vende o pneu? É do cidadão? Isso é uma pergunta interessantíssima porque recentemente, em 2010, o governo adotou, nós adotamos a Lei 12.305, que é a lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe uma série de instrumentos jurídicos de gestão ambiental e dentre eles a responsabilidade compartilhada, ou seja, ser compartilhada de todo mundo, pelo ciclo de vida de um produto. E trouxe ainda um outro instituto chamado Logística Reversa. O que esse instituto, para o pessoal de casa entender rapidamente? Logística Reversa é o seguinte, eu tenho que acompanhar um produto da sua fabricação até o seu destino final. É o que a gente chama do berço ao túmulo. Então a Logística Reversa, ela estabelece que o pneu, eu tenho que acompanhá-lo porque ele é uma matéria que pode causar muita poluição, ele é um produto altamente poluente e que traz riscos também a meio ambiente, traz riscos à saúde humana, a gente vê epidemia de dengue, etc. Então esse acompanhamento de todo o ciclo de vida do produto, ele é feito pelo fabricante, mas é lógico que o consumidor e o cidadão também tem uma responsabilidade, uma parcela aí muito importante. Por quê? Porque eu comprei um pneu para colocar no meu carro, aquele pneu antigo eu tenho duas opções. ou eu faço de modo ilegal, descarto ele num rio em qualquer lugar ou entrego esse pneu a uma agência, a um ponto de coleta autorizado que vai realmente dar o destino adequado a ele. A lei pune, porque a gente tem aquela velha história, né? Só dói quando dói no bolso. A lei pune, ou se não pune, falta punição para mudar essa cultura? A lei pune, a lei pune porque hoje nós temos, e a punição ela é até pesada, porque no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, nós temos uma responsabilização que é tripla. Então o indivíduo ele pode ser penalizado civilmente por um dano, ele pode ser responsabilizado criminalmente e ele ainda pode sofrer uma multa numa responsabilização administrativa. Então causar poluição em níveis tais que possam afetar a natureza é crime, de acordo com a legislação, a lei 9605, a lei de crimes ambientais. Além disso, se eu sou, por exemplo, vamos pegar um exemplo, o senhor Natal falou que foi borracheiro, né? Se na minha borracharia eu estoco pneu velho, inservível, sem qualquer tipo de cuidado, eu posso receber uma multa, por exemplo, da vigilância sanitária, ou seja, porque em período de chuva aquilo vai trazer uma água empoçada e vai causar dengue. Eu posso receber uma multa, vamos pegar um exemplo hipotético, do Ibama. Por quê? Porque aquilo pode causar, pode ser um crime ambiental. Eu posso receber uma série de sanções administrativas e civis por aquele dano. E o cidadão? Tenho na minha casa tantos pneus, ah, vi que tem tantos pneus velhos, posso jogar ali na frente da casa para o caminhão passar ou a lei diz que tem que ligar para uma empresa, tem que dar uma destinação correta ou espera o caminhão do lixo mesmo? Na verdade, a legislação brasileira, ela não traz esse grau de especificação, de precisão. Ela só diz que eu tenho que acompanhar o produto ao longo de todo o seu ciclo. de vida e o que acontece é, vários municípios possuem pontos de coleta. É muito interessante porque lá fora, na Europa, por exemplo, o cidadão geralmente ele vai, ele compra o pneu e ele tem essa consciência de levar o pneu a uma borracharia, a um ponto de coleta e já deixar lá. Aqui no Brasil, em grande parte, a gente ainda não tem essa noção, essa consciência ecológica tão desenvolvida. Então, às vezes o sujeito pega um pneu, deixa ali na garagem, às vezes deixa encostado em casa, aquilo pode gerar doença. Ele não tem isso. A lei o obriga a fazer? Não. A princípio, não há nenhuma sanção que faça com que ele tenha que dar um destino. Se eu, por exemplo, tenho cinco, seis pneus velhos ali num quarto isolado, não tem problema. Agora, existem pontos de coleta. É isso que o cidadão tem que saber. Ou seja, toda loja que vende pneu, ela hoje, por lei, é obrigada a acondicionar esse pneu inservível para dar um destino posterior a ele. E esse acondicionamento, a resolução do Conama é muito clara. Quem quiser saber, a resolução 416, ela estabelece que o acondicionamento de pneus tem que ser feito em local fechado. Ou seja, não pode ser a céu aberto. Senatal, o senhor encontra muito pneu na rua e pega ou não? Comecei assim, eu comecei pegando os pneus. O pneu tem demais, né? Você sai trombando os pneus no meio da rua. É, o pessoal não liga mesmo. Não, 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 não é qualquer lugar, né? E falando de pneu, a gente tem que lembrar de uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Em junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal proibiu a importação de pneus usados pelo Brasil. Para os ministros, a prática vai contra a proteção que a Constituição Federal garante ao meio ambiente. Em 2008, houve uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal. A relatora do processo no STF, ministra Carmen Lúcia, primeiro quis ouvir especialistas do setor antes de decidir. Um ano depois, o processo entrou na pauta de julgamentos. Foram oito votos a um. O ministro Marco Aurélio, o único contrário, afirmou que esses pneus ainda podem ser usados e favorecem as pessoas de baixa renda. Na época, o ministro Ayres Brito chegou a dizer que os pneus não são biodegradáveis e, sem dúvida, poluem os rios, lagos e se tornam vetores de doenças transmitidas por insetos como a dengue. A Associação Brasileira dos Reformadores de Pneus argumentou que, com a proibição da importação de pneus, o setor teria que acabar com mais de 40 mil empregos diretos e 160 mil indiretos. A ministra relatora lembrou que, por trás deste argumento, estão a preocupação com a saúde das pessoas e o cuidado com o meio ambiente ecologicamente correto. Por que essa questão chegou ao Supremo? A discussão é muito antiga? É, a discussão é antiga e é interessante porque pneus é um produto que causou muita polêmica, até não só do ponto de vista interno, mas do ponto de vista internacional. Por quê? Porque o Brasil proibiu, por uma portaria da Secretaria de Comércio Exterior, a importação de pneus usados. E, ao proibir essa importação, várias empresas ajuizaram ações dizendo que a portaria era inconstitucional, liberdade do comércio, etc, etc. O Brasil fez essa proibição e o Uruguai entrou com uma ação contra o Brasil no âmbito do Mercosul. Ou seja, opa, isso é uma barreira alfandegária, você está impossibilitando a importação de pneus e eu faço essa exportação de pneus usados. No julgado, o Brasil alegou razões essencialmente técnicas e comerciais. Perdeu a causa. O interessante é que a Argentina também fez a mesma coisa que o Brasil, proibiu pneus usados. E, num primeiro momento, a Argentina só alegou razões ambientais e de saúde pública e ganhou a causa. Depois o Uruguai recorreu e aí o Tribunal reformou. Mas, quando o Tribunal do Mercosul, então, estabelece que a proibição brasileira é ilegítima, ela vai contra os princípios da liberdade comercial do Mercosul, o Brasil adequou a sua legislação. Então, o Brasil estabeleceu que a importação de pneus era proibida, salvo para países provenientes do Mercosul. Isso nos anos 2000, 2002. Logo em seguida, a União Europeia, opa, peraí, por que que todo mundo está proibido de exportar pneus para o Brasil, salvo os países do Mercosul? A União Europeia, então, entra com uma ação contra o Brasil na Organização Mundial do Comércio. Isso ganha uma dimensão muito grande, por quê? Se você for analisar os países que resolveram intervir nesse caso, eu tenho Estados Unidos, eu tenho China, eu tenho Chile, México, uma série de países como interventores. E foi o primeiro caso em que um país, vamos dizer, rico, desenvolvido, ele vai, ele pede a instalação de um painel na OMC contra uma regulamentação de um país em desenvolvimento. No grosso, o que o Brasil fez aí na OMC? Ele se defendeu, não por razões técnicas, como tinha feito aqui no Mercosul, mas se defendeu da seguinte maneira, nós somos um país tropical, nós temos problemas não só ambientais, mas nós temos um problema de saúde pública em relação à água parada em pneus, que é muito grave. A OMC, ela comprou esse argumento do Brasil e falou, dou plena razão ao Brasil. Ou seja, por razões ambientais e de saúde pública, a proibição tem que permanecer. Entretanto, ou você proíbe tudo, ou você abre para todo mundo. O que a Presidência da República resolveu fazer? A Presidência da República resolveu fazer uma argüição de descumprimento de preceito fundamental e o objetivo era tentar uniformizar as decisões dos tribunais brasileiros. Seu Natal, eu o apresentei como artesão. Na verdade, ele é um empresário, não é isso, seu Natal? É, é um artesão empresário. Pois é, quer dizer, então, se eu já tenho empresa, se eu já tenho funcionário, me conta, o senhor vive disso e gera renda, ajuda o país com pneu? É, eu consumo bastante pneu, né? Agora, o que eu acho interessante, eu não foco se estou livrando esse pneu. Eu já aviso, assim, quantas árvores vão deixar de ser cortadas para fazer mesas e cadeiras. Eu já tenho essa conta, eu não conto, porque é uma gota d'água, não vou tirar os pneus, né? Quantos funcionários o senhor tem hoje? São quatro diretos e quatro indiretos. Seus produtos já saíram no Brasil? Já, já saíram, sim. Já tive a oportunidade de mandar. Já mandei, olha, foram para a França, Portugal, Estados Unidos e Alemanha. Nossa, seu Natal, o senhor está ficando importante, o meio ambiente por inteiro está com exclusividade aqui, um artesão, um artista internacional, né? Eu espero que a moda pegue, né? Hoje o senhor mudaria de ramo? Não, até porque foi nesse que eu me adaptei, é esse que eu gosto, né? Eu respiro meus pneus. Doutor Leonardo, acho que essa é aquela cultura da latinha, né? Alguém tem que descobrir que pneu também dá dinheiro, né? Exatamente. Eu acho que quando descobrirem que pneu tem um valor agregado muito alto, o que a gente chama de... esse trabalho de educação ambiental, ele vem automaticamente. Então, aqui no Brasil, o Brasil hoje é o campeão de reciclagem de latinha de alumínio e quando que as pessoas se conscientizaram de que a reciclagem de alumínio, de reciclagem de latinha era interessante? Não foi por motivo ambiental, foi por motivo econômico. Viram que era mais barato. Doutor Leonardo, muito obrigada pelas informações. Espero que o senhor tenha gostado do debate num ambiente bem agradável. E muito bem confortável, diga-se de passagem. É verdade. Eu que agradeço. Senhor Natal, parabéns. É a única coisa que eu posso dizer. Parabéns por essa habilidade, por estar ajudando o meio ambiente. E obrigado por estar aqui no programa e dar um novo visual aqui no estúdio. E eu que agradeço vocês pela oportunidade. E se você quiser rever os programas no site da TV Justiça, basta acessar tvjustiça.jus.br E se tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe. Escreva pra gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto arroba stf.jus.br Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. E claro, eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri